A minha cachorra só sai daqui e foi enterrada pelo padre. Mas minha filha, ela já tá começando a cheirar mal. Então saia você de casa! Quem sabe a cartinha aqui dentro melhora! Se me desse em carta branca, eu enterrava a cachorra. Tem a carta. Posso gastar o que quiser? Pode. Eu achei mais fácil que da bilha Bob. O que tu vai arrumar agora, João? Porque eu vou arrumar um jeito da cachorra ser enterrada. E vai ser em latim! E vai ser em latim!